Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program, como vocês podem ver aí, passou-se algumas horas desde o episódio passado, né? Eu tava dando uma ajustada aqui no buscar alguns materiais fora, né? Deixando lá prontas as produções, então se a gente for observar aqui agora, na parte aqui de busca e levar material, tem três linhas basicamente aqui que estão trazendo material, né? Daqui de Worsk aqui, eu não sei o que eu tô trazendo daqui, o que é? Daqui eu tô trazendo provavelmente... Não sei, é petróleo, né? É petróleo. É, daqui é petróleo e um pouco de ferro, é ferro, é mais ferro na verdade. Ferro, daqui eu tô trazendo... Aqui é o cristal orgânico, né? Tô trazendo, tem 12 minas sendo minerada, tem 63 milhões de cristal orgânico, ou seja, o cristal orgânico tá sendo derretido. Quando eu encontrei aquele de 100 milhões, que é esse aqui, que já foi 40 milhões, saca? Eu falei, isso aqui dura pra sempre, então, só não contava com a receita do PBI, né? Receita do PBI faz derreter, mas se não fosse a receita do PBI ainda teria muito ainda disponível. E nessa estrela aqui, eu tô indo buscar cobre, né? Uma estrela com muito cobre, ó. É um sistema, na verdade, com muito cobre, então eu tô indo lá buscar o cobre lá. Então, é mais pelo material básico mesmo que eu fui atrás. E já também coloquei pra fazer as construções primordiais, né? Que a gente vai precisar agora, que vai entrar na esfera de Dyson. Então, aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Vou procurar aqui. Aqui, ó. Essas que estão pro lado de fora, aqui, ó. Eu fiz também alguns borrifadores, né? Algumas estruturas pra borrifar. E aqui, cadê? Aqui, eu mudei a receita aqui da peça de construção avançada, né? Mudei pra torre, pra fazer pela torre pra ser mais rápido. E aqui, as outras aqui, é só a estrutura de construção mesmo, aqui, ó. Pra fazer os drones, tal. E aqui, pra fazer o lançador, né? Tanto o de foguete quanto o de velas. E o Ray Receiver, né? E o Ray Receiver também. Então, tá tudo aqui, já na minha mão. Então, eu tenho o Ray Receivers, tenho lançadores de... De vela. E tenho lançadores de foguete, né? Porém, né? Eu deixei pra agora, pra gente comentar a respeito de uma característica aí interessante desse mod, né? Do Genesis Book, que é o seguinte. Se a gente observar aqui a linha de produção, né? Das... Dos tipos diferentes aqui que tem de pesquisa, a gente acaba caindo aqui na última pesquisa, que é a pesquisa do... Da matriz universal, né? Que ela vai ali, uma matriz daquela que é um branco meio gelo, né? Sei lá, é um branco um pouco mais... Um pouco diferente com o fóton. Na verdade, não é o fóton, né? É a antimatéria, né? Aquilo ali. Foi a antimatéria. Vou só confirmar aqui. É a antimatéria. Só que pra fazer ela, precisa dessa daqui. E pra fazer essa daqui, precisa dessas três. A verde eu já tenho pra fazer essa aqui. A verde eu já tenho. Só que essas duas aqui eu não tenho. E essas duas são combinações das duas primeiras. Então, essas duas fazem a laranja. E essas duas fazem a rosa. E aí, no final, mistura com a verde e faz essa matriz aqui branca um pouco mais clara. Só que não adianta nada eu começar todo esse processo de produção aqui, se eu não tenho quem? Não tenho antimatéria. Olha aí, antimatéria. E como é que faz pra produzir antimatéria no mod? Então, da mesma forma que produz... Basicamente, né? Da mesma forma que produz no jogo Vanilla. Tá? Eu preciso lançar velas pra criar o meu enxame de Dyson. E, através do enxame de Dyson, começar a coletar esses fótons com o Ray Receiver no modo de captura. Deixa eu colocar um Ray Receiver aqui. Pra quem não conhece, né? Deixa eu colocar um aqui no chão. Aqui, ó. Fica aqui nas estruturas da esfera. Eu vou entrar nisso aqui depois, tá? Nessas outras estruturas. Por enquanto, vamos só finalizar a primeira parte da pesquisa. Vou colocar esse cara aqui no chão aqui. Ele tem dois modos. O modo de geração de energia e o modo de geração de antimatéria, né? Se eu colocar nesse modo aqui, ele começa a capturar o que vem do enxame de Dyson ou da esfera de Dyson. E ainda consigo colocar as lentes aqui pra dobrar essa produção e pra poder colocar ele em qualquer lugar do planeta que ele vai conseguir capturar essa energia. Perfeito? Então, só que eu estou num buraco negro, né? E aí que vem toda a dificuldade principal aí do late game da série, que é a seguinte. Eu estou num buraco negro. E um buraco negro, esse aqui, ele tá proporcionando 0,193 de luminosidade. Que praticamente não dá pra fazer nada. Eu consigo até iniciar um enxame de Dyson, consigo iniciar uma esfera de Dyson. Na verdade, ainda não consigo porque eu não fiz os foguetes. Eu preciso disso aqui, ó. Pra fazer a esfera de Dyson, eu preciso dos foguetes. E pra fazer os foguetes, eu preciso fazer todas essas peças aqui anteriores, ó. Porque pra fazer aqui o componente, eu preciso da vela. E pra fazer esse cara aqui, eu preciso da liga de tungstênio e do PBI. Então, é caro. E aí eu misturo tudo isso com processador e um thruster, né? E um thruster pesado, eu consigo fazer o foguete. Então, não é barato. Principalmente pelo tungstênio, não é muito problema. Porque eu tô num sistema de buraco negro. Então, o tungstênio tem muito. Aqui, eu acho que tem mais de 3 milhões ainda aqui disponível nesse sistema, né? E o PBI, que é caríssimo. E aí eu acabo utilizando ele duas vezes. Porque eu uso o PBI na hora de fazer a vela. E uso o PBI na hora de fazer o frame, né? Que é a estrutura pra fazer os componentes aqui, ó. E aí, no final, encaixa tudo e eu faço o foguete, né? Só que a minha ideia não é fazer a primeira esfera de Dyson no sistema inicial. Até mesmo porque seria muito inteligente da minha parte. Eu posso fazer uma outra esfera de Dyson do mod, mas eu não vou entrar nela agora. Né? Eu vou focar na geração de fóton. Apesar que essa do buraco negro, eu não sei se ela gera fóton. Seria essas daqui, ó. Das mega estruturas, tá vendo? Tem esse aqui, ó. O lançador é esse aqui que vai pro buraco negro, ó. Só que pra fazer esse cara aqui, eu preciso de várias coisas que eu ainda nem iniciei produções, ó. Então, eu preciso desse cara aqui. E aí, pra ele, precisa de duas coisas que eu ainda nem cheguei perto. Que é o motor rosa aqui, que vai o motor azul, vidro e tudo mais. E vai esse cara aqui também e utiliza... Então, são estruturas muito caras pra eu mexer nesse momento aqui. Então, por isso que eu optei por ir pra esfera de Dyson normal primeiro. Pra fazer os fótons, entrar na pesquisa branca, né? Na matriz universal. E aí, com a matriz universal, eu consigo fazer umas pesquisas que vão auxiliar muito. Principalmente na extração de recursos. E vai diminuir muito a quantidade de recursos que eu extraio. E vai me ajudar a não precisar ficar indo tanto atrás de recursos. Tá? Então, é uma pesquisa muito importante. E também, né? Porque a pesquisa branca aqui, ela libera pra mim a pesquisa que eu venho comentando já faz tempo. Que é essa aqui, né? É uma das pesquisas mais importantes. Logo que liberar a pesquisa branca. Que é a parte de soltar das torres já direto os itens estacados, né? Quatro itens estacados um acima do outro. Que deixa a esteira MK3 quatro vezes mais rápida. Mais rápida não, mais eficiente, né? Porque ela vai trabalhar com stacks de quatro produtos um acima do outro. Então, a minha ideia aqui, primeiramente, é encontrar a estrela do meu sistema que é a mais luminosa. Eu não sei se nesse Planet Finder aqui, ele encontra luminosidade. Luminosidade de estrela. Eu acho que não. Não, ele não encontra. Ele tem algumas opções aqui, mas... Ele não encontra. Ele tá carregando agora. Ele não encontra a luminosidade de estrela. Eu acho que a luminosidade de estrela tem que ser no braço mesmo. Quer ver? É fácil, tá? É só procurar as estrelas azuis. Que são essas daqui, ó. Do tipo O. Tá? É só ir nelas que elas têm a maior luminosidade. Essa aqui tem 2.71. Essa aqui tem 2.018. Essa aqui tem 2.195. E essa aqui tem 1.5... É essa aqui, então. É essa aqui. E pra ajudar lá, ainda tem 11 milhões de titânio. Então, essa aqui é a minha estrela que tem a maior quantidade. Então, eu vou colocar aqui. Essa aqui é a 2.195. Dyson. É aqui que eu vou fazer a danada. Vamos lá dar uma conferida no sistema lá. Eu preciso chegar lá e construir algumas coisas. Já pra iniciar o sistema. Só que pra eu fazer a esfera de Dyson lá, eu preciso do foguete, como eu comentei aqui agora. E aí, a gente já entra nesse episódio aqui, no que eu quero já começar a beliscar já. Eu não sei se vai dar certo. Mas deixa eu procurar um lugar aqui pra construir. Eu já tinha... Cadê? Tem um lugar aqui que eu tinha planado já um pouco de terreno. Deixa eu ver se eu encontro. É mais aqui. Tem que ser mais pro meio mesmo. É aqui, ó. Tá? Que é aqui. Eu consigo construir alguma coisa. E já salvo a BP. E ela fica salva. Qual que é a minha ideia aqui? É desenvolver uma BP que ela tenha... Pra gente só iniciar isso aqui. Que ela tenha aqui, ó. Três entradas e uma saída. Apesar que tudo aqui, eu acho que é uma saída, né? Nesse daqui, tudo é uma saída. Onde tem mais de uma saída... Ah, não. Tem esse aqui, ó. Do... Da pedra. Mas também ele é único, né? É a única. É. O restante tá tudo no esquema aqui, ó. O restante tá tudo no esquema. Então, essa da saída única... É... Então, eu produzo todos os itens com saída única. Só que essa química aqui tem várias delas que tem mais de uma saída. Tá? Tem umas que tem três entradas e duas saídas. Duas entradas e duas saídas. Quer ver, ó. Uma entrada e três saídas na parte do refino aqui, né? Aqui, ó. Uma entrada e três saídas. Aqui, ó. Uma entrada e três saídas também. Uma entrada e quatro saídas no líquido tóxico. Certo? Então, para a parte química, a gente provavelmente vai ter que desenvolver algo diferente. Inclusive, aqui na parte química aqui, ó. Tem essa receita aqui do fenol, né? Que ela fica meio que escondida aqui no canto aqui. Mas ela também produz o ácido hidrocolídico, tá? Que ele é bem útil aqui para a gente. Então, essa receita aqui, ela também é bem interessante. Porque ela vai o clorobenzeno, né? E a água para a produção direta aqui do fenol e o ácido clorídrico. Que é muito útil aqui no late game. Tá? Então, essa é uma receita que, tipo, ela não está mostrando o ácido clorídrico. Ela está mostrando o fenol. Só que o fenol é uma receita do alcatrão. É uma receita que ela vem daqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ela vem daqui. Tá? Então, é uma receita que ela fica meio que escondida mesmo. A receita do ácido clorídrico, na verdade, né? O fenol está mostrando aqui. Tá? Então, ela é uma receita interessante para ser utilizada. Vamos lá. Primeiramente, aqui, deixa eu começar definindo aqui qual que é a distância mínima que eu tenho para trabalhar com duas torres. Eu acho que era 25. Vamos ver se mudou. Aqui. Daqui até aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl-C e medir isso aqui. Então, daqui até aqui, dá... Espera aí que não salvou. Daqui até aqui. É que eu não peguei nenhum... Aí, pronto. Agora vai marcar. Tá... Eita, 19? Não, eu não marco. Marcou no lugar errado. Espera aí. Ctrl-C, pega um lugar maior, Marcelo. Daqui até aqui, ó. Até aqui. Tá... 22? 22? Na verdade, não dá 22, não. Dá 23, ó. Porque não está contando isso aqui, ó. Mas dá 23. Então, não é 25. É 23. Ó, para entender o que está acontecendo aqui. É que eu estou usando o chão, tá? Para fazer a medida. Vou passar um chão aqui em tudo aqui, ó. Dessa forma. E aí, eu consigo fazer a medida para vocês entenderem o que eu estou fazendo. Então, daqui até o meio desse aqui, ó. Tem 25. Na verdade, tem 24, né? Esse aqui não era para pegar, não. Esse finalzinho aqui não era para pegar. Então, eu estou enrolado hoje, hein. É daqui até aqui, ó. É 24, então. Não é 25. Então, a distância mínima entre uma torre e outra é 25. Então, isso quer dizer que para utilizar duas BP dessa, uma ao lado da outra, eu vou ter que usar pelo menos... 12 de área lateral, porque aí sobra mais 12 para o outro. Tá bom. Isso aí eu já estou fazendo para utilizar a torre grande, tá? Por isso que eu estou medindo. E aí, depois que eu vou fazendo, eu vou mensurar aí o que dá para ser feito. Eu quero fazer ela quadrada, tá? Para que ela encaixe uma ao lado da outra. Então, a minha intenção é realmente fazer quadrada. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Eu já vou começar esses itens um pouco mais complexos, né? O ideal é que o item que vai ser usado neles já esteja borrifado, né? E eles estejam borrifados na hora de ser usado. Então, aqui, ó. Eu vou querer colocar esse cara aqui já para começar a borrifar. Mas só que eu não vou colar na torre desse jeito, porque provavelmente vai dar problema nos cantos do Equatorial. Então, eu vou deixar com um espaço de distância para evitar aqueles probleminhas de colar BP na parte mais extrema do Equador. Então, eu vou puxar três itens, né? Para cada lado aqui, ó. A ideia é que... É a mesma coisa, tá? É uma torre para... Tanto de entrada quanto de saída de material. Então, por exemplo, essa torre aqui. Eu vou fazer uma pedida nela de... Ela vai fabricar, na verdade, né? Aqui, ó. O Small Carry. Tá? O Small Carry precisa dos componentes. Tá? Precisa do... Do que mais? De processador. Processador. E ele precisa também de... Truster. Certo? Então, esses são os três itens que precisa para construir esse cara aqui. É... Eu não acho uma boa ideia eu fazer desse jeito, não. Porque aí... Depois, na hora de eu colar BP, é mais fácil eu deixar para cima. Eu vou cancelar esses todos aqui, ó. Cancelar e eu vou fazer ao contrário. Tá? Eu vou colocar o item que eu vou produzir aqui. Certo? E aqui eu vou colocar o... O borrifador. Tá? E aí, agora sim, eu vou colocar os itens. Então, eu preciso deste, preciso deste e preciso do processador. Quântico, né? Não é qualquer processador, não. Ele vai aqui. Tá? Então, essa aqui... É a primeira. Aí, para fazer esse cara, ele pode ser feito... Eu acho que é no Mega Precise Assembler, né? Mas, como eu falei, eu não quero colar... Assim, ó. Eu poderia até colar aqui, mas vai dar problema para o... Provavelmente. Então, eu vou colocar ele, tipo, aqui, assim, ó. Nessa distância. Dessa forma. E aí, eu colocaria outro aqui, mas sem colar, né? Um no outro. Aqui. E aqui, ó. Aqui e aqui, para não dar problema na hora de colar BP. Então, aqui eu já teria seis fábricas. Um espaço aqui. Um espaço aqui. E um espaço aqui. Só que eu quero colocar mais fábricas aqui. Será que é interessante dar esses... Deixar esses... Porque eu acho que não cabem duas, né? E mesmo que couber, depois vai ficar ruim de eu levar o item lá para dentro. Ó. Porque eu consigo colocar uma aqui. E consigo colocar uma... Espera aí. Uma aqui, ó. E aí, aqui já deu quatro. Nossa, é muita fábrica. Mais uma aqui. É, aqui não deu muito certo. Aqui já... Não sei por... Ah, tá. Foi muito longe essa aqui. Uma aqui. E uma aqui. Ficou quadrado isso aqui? Não, né? Aqui não, Marcelo. Dúvida. Ela ficou com 30 por 22. Acho que é muita fábrica. Muita fábrica condensada. Acho que torre nenhuma aguenta essa paulada aqui de fábrica. Deixa eu diminuir isso aqui. Ah, para ficar quadrado eu tenho que dar a mesma distância, né? Eu tenho que dar a mesma distância. Então, eu consigo manter esses daqui. Esses daqui eu tiro. Eu vou deixar um espaço no meio caso eu precise passar alguma coisa. Porque... Tipo assim, ó. Mesma coisa. Mesma distância. E aqui também... Isso aqui é só para medir, tá? Não vou deixar... O rifador aqui, não. E aí a ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. E aí mesmo a distância de um... Ah, agora sim, ó. Agora fica quadradinho. E tinha muita fábrica. Correto aqui? Claro que não, né? Aí, ó. A ideia é essa aqui. E aqui eu faço a mesma coisa, ó. Um de distância. Beleza. Acho que agora ficou quadradinho. Vamos ver. Ctrl-C. E aqui dá um total de oito fábricas. Ih, faltou uma aqui. Pera aí. Copia. E cola. Tá retinho, né? Tá retinho. Deixa eu ver o tamanho que ficou isso aqui. Vamos ver se melhorou. Vai daqui. Até. Aqui. 30 por 30 por 30. Acho que tá ótimo, mano. 30 por 30. Cada um aqui vale por 20 fábricas. Então, acho que essa quantidade aqui tá mais do que o suficiente, viu? Pra ter uma bela produção. Só que não vai ter o retorno por aqui. Pera aí. Aqui. As entradas vão ser lá. Esse aqui não vai ter, ó. Esse aqui não vai ter. Vai ter só a saída. Certo? Essa é a ideia. Talvez eu aumente um pouco porque eu acho que eu vou precisar passar esteiras por fora. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui a receita. Certo? Aqui vai produzir esse cara aqui. Então. E cola. Eu ainda não tenho os outros itens, tá? Eu tô começando pelo final. Que aí a gente altera a BP mais complexa e transforma ela numa mais simples. Pronto. Por que que eu já coloquei a receita aqui? Porque eu não tenho certeza como é que funciona as saídas desse cara aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. A saída 1. Putz, aí zoou o esquema, hein? A saída 1 é a receita de produção. Qual que é o problema disso? Aqui não vai ter muito problema. Porque sempre a 1 vai ser a produção. Aonde que vai ser o problema? Vai ser, por exemplo, aqui na química. Se eu colocar aqui uma receita química. E eu colocar aqui uma entrada de 1 e uma saída de vários. Por exemplo, essa aqui. Vai, vamos pegar essa aqui que é a maior de todas. A saída 1, 2, 3 e 4 vai ser... É isso mesmo. É o contrário. Putz. É o contrário. Tá vendo? Ele tá soltando o primeiro... Na sequência. Ele tá soltando o ácido sulfúrico, a amônia, o ácido hidroclorídrico e o alcatrão. E por último, na quinta porta, ele tá soltando o líquido tóxico. Então, é da esquerda pra direita que ele conta as portas. Não esperava por isso. Realmente me pegou desprevenido. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer esse negócio aqui acontecer. Então, eu vou puxar isso aqui daqui até aqui. Ele vai trazer sempre o slot 1. Por que é importante manter esse padrão? Porque aí a gente consegue mudar depois a próxima BP, porque a gente tem um padrão já de saídas. Então, aqui o slot 1, aqui o slot 2 e aqui o slot 3. Certo? E aí a gente mantém aqui o padrão. Então, slot 1 de saída, slot 2 e slot 3. Certo? E agora aqui é que é o seguinte, ó. Eu preciso mandar os itens que estão entrando aqui pra esse cara. Então, tá vendo? Aqui eu não posso usar o slot 1. Eu tenho que começar do 2, porque o 1 sempre vai ser a produção. E aí que vem o problema lá na parte química. Aqui não vai ter, porque eu sei que o slot 1 sempre vai sair o item que está sendo produzido. Então, aqui eu interligo. Só interligar agora todas as portas. O 2, o 3 e o 4. Dessa forma. E aqui também. O 2, o 3 e o 4. Certo? E aqui eu continuo o mesmo esquema. Pra esse aqui, pra dividir toda a carga. Vai ser dividida. Então, o 2, o 3 e o 4. Certo? E aí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Puxar pra cá. Então, a carga vai passar primeiro nesse, depois nesse. E o que sobrar vem pra esse. Só que o que sobrar desse aqui também vem pra esse. Entendeu? Então, esse é o esquema. Vamos lá. Deixa eu finalizar isso aqui. Pronto. Então, está tudo dividido aqui a carga. Certinho. Então, vai, entra por esse, passa por esse. E o que sobrar vem pra esse. E aí agora eu preciso dar saída. Só que antes de fazer a saída, eu preciso dar o borrifador pra esses caras aqui. Eu posso usar uma saída só pra dar o borrifador, mas não vai fazer diferença. Então, eu vou usar aqui. Vou puxar ele aqui pra fora. Daqui eu vou encaixar ele direto aqui. Só não escolhi o slot ali, né? Como o borrifador vai estar sempre no slot 5, então não vai ter erro pras demais. Então, aqui vai ser sempre o 5 e a entrada de volta vai ser sempre o 6. Ó, o 4 e a entrada de volta vai ser sempre o 5. Então, aqui, puxa aqui o borrifador e ele entra aqui direto. Precisa de splitter, precisa de nada. Só usar a inclinação da esteira aí mesmo. Não tem frescura, não. E aí agora, né? Nós temos aqui todo o core aqui já feito, né? Tá bem condensado isso aqui. É claro que eu poderia pôr mais torres, mas o que acontece? Mais torres... Às vezes a gente vai colocar uma quantidade absurda de torre num lugar apertado e não vai conseguir utilizar todas as torres. Alguma torre vai ficar faltando recurso e tal. Então, eu optei mesmo por fazer dessa forma aqui, ó. 8 torres em volta de uma planetária. Tá? Porque aí a gente até... Ih, fala nisso. Deixa eu ver se dá pra copiar e colar isso aqui uma ao lado da outra. Mas dá, né? Porque daqui até aqui tem que ter 12, não é isso? Tem 15. Perfeito. Nossa, deu muito bom. Tem 15. Então, beleza. Dá pra colocar uma ao lado da outra. E aí eu consigo ter várias torres planetárias. Melhor do que colocar a pequena. E às vezes a pequena a gente não consegue fazer uma demanda externa, por exemplo, de um item que precisa ser puxado de outro lugar. Essa aqui não dá porque ela é 3 produções. Essa aqui não tem como puxar de outro lugar porque eu teria que trocar, por exemplo, o proliferador, né? O borrifadorzinho aí pelo warp. Ou então colocar manualmente os warps na torre. Eu não sei se eu colocar uma entrada de warp em algumas das entradas da torre, se ele aceita a entrada de warp mesmo que não tenha. Eu não sei. Quer ver? Vamos testar aqui, ó. Qualquer coisa aqui. Entrada. Qualquer coisa. E aí aqui. Deixa eu pegar aqui esses dois warps e colocar na esteira só pra ver. Agora eu fiquei curioso. Entrou o warp. Ah! Isso é muito bom. Isso aqui vai permitir que a gente utilize o warp mesmo sem ter o warp. Aí eu teria que deixar uma entrada disponível pra pôr o warp. Mas isso não é tanto problema assim. Não é tanto problema assim. Agora eu preciso só... Pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Certo. Beleza. Isso foi uma informação bem relevante, viu? Eu não esperava que isso pudesse ser feito. Eu acho que isso dá pra fazer no vanilla também, tá? E eu nunca usei isso. Muito bom. Tá bom. Vamos lá. E agora falta a saída, né? Pra onde é que eu vou dar a saída desse negócio aqui? Então, mesmo esquema. Toda a carga produzida nesse cara aqui. Ele vai vir... Pera aí. Tem que dar a saída aqui do slot 1. Vai vir pra cá. E ele vai compactuar com os demais aqui, ó. Vai vir pra cá. E ele vai entrar nesse aqui, ó. Certo? E a carga desse aqui vem pra cá. Beleza. E aí, a saída daqui... Eu posso até colocar duas saídas aqui. Porque se a carga ficar muito pesada de entrada, ele tem uma saída maior. Então, só que aí depois fica ruim de eu colocar... Mas eu me viro. Depois eu dou um jeito, se precisar, pra liberar uma porta pra entrar o warp. Que não vai ser o caso aqui, provavelmente, né? Então, aqui, ó. Entra toda a produção nas duas portas que sobraram. E eu faço a mesma coisa agora em volta. Puxo aqui do slot 1. Vem até aqui. Encaixa aqui. E aqui eu puxo o slot 1 também. Certo? Então, esse lado tá pronto. E agora eu faço a mesma coisa do outro lado. Pronto. Tá feito. Certo? Então, aqui nós já temos uma BP de três entradas e uma saída. Com possibilidade de encaixe de warp. Né? Por que que eu tô falando com possibilidade? Porque eu deixei aqui, ó, uma entrada aqui, gigante aqui, ó. Na lateral. Aqui, na verdade, né? Seria por aqui que ele entra... Opa! Faltou aqui, Marcelo? Aqui. Como assim? Pera aí, pô. Aqui, ó. Slot 1 e slot 1 também aqui. Certo? Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu posso simplesmente passar um esteirão de ponta a ponta aqui, ó. Dessa forma aqui, né? Trazendo warps num esteirão gigante. Certo? E por esse esteirão aqui, eu posso, em qualquer ponto desse aqui, colocar um splitter... Aqui no meio é o tanto de espaço que sobrou aqui dentro, ó. Posso colocar um splitter aqui dentro e trazer o warps pra dentro de uma torre que já tem os cinco slots sendo utilizados. Olha aí que bagulho interessantíssimo isso aqui. Perfeito. Então, aqui, deleta. Né? E lembrando que isso aqui é pra produção de itens, tá? Produção de estruturas. Aí não vale nem a pena fazer uma BP inteira. Porque geralmente são quatro itens que utiliza pra produzir. Principalmente essas mais avançadas, né? São quatro itens. Tá vendo? Esse aqui usa cinco, ó. Essas daqui usam... Então, usa os cinco slots pra fazer isso aqui. Então, fazer uma BP disso aqui até dá pra fazer. Né? Compactuando itens com as demais aumenta muito mais a produtividade e aí pode fazer mais compacto. Né? Dá pra fazer. Mas, dessa maneira que eu fiz aqui, eu acho que é ideal pra produção de itens. Ela ficou, então, agora com um total de... 32 por 32. É isso? Vamos ver aqui, ó. Deixa aqui. 33 por 33. Tá bom. Tá bom. Tá muito... Ela poderia até ser um pouquinho mais compacta, mas é o que eu falei. O problema é que se eu copiar essa BP aqui... Vamos ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo colar ela numa lateral próxima ao... Usar agora. Deixa eu ver se eu consigo colar ela numa lateralzinha aqui, assim, ó. Pertinho do... Da linha, ó. Vamos ver. Perfeito, ó. Colou sem problema nenhum. Vamos ver se eu consigo colar ela... Deixa eu apertar o J aqui pra liberar. Então, eu consigo construir aqui. Aqui dá? Não, aqui já passou de 33, né? Mas aqui acho que também deve dar. Não, não deu. Porque... Ah, tem coisa no meio do caminho. Além de ter uma outra estação aqui perto... Mas eu acho que aqui é possível, sim. Aqui deve ser possível. Pera aí, pô. Desconstrói isso aqui tudo. Vai daí, xerido. Só queria testar. Pronto. E agora vamos configurar os slots de entrada. Né? Que... É claro que a gente vai ter que trabalhar com o máximo aqui, né? Então, ela seria em local demand, né? E remote demand também, né? Ela vai puxar da onde tiver. É isso mesmo. Vai puxar da onde tiver. Apesar que se eu colocar... É, não. Não tem problema. Porque se a outra torre que tiver ao lado também tiver as mesmas configurações, ela não puxa da outra torre. Então, aqui... São demandas. Eu vou deixar aqui mesmo, tá? Já vou deixar essa BP rodando aqui. Porque isso aqui é pra... Logo mais vai estar sendo utilizada mesmo. Então, local demand aqui também, ó. Tem processador. Certo? E aí, o supply... Tanto local quanto remoto. Ou o supply aqui tem que ser... Local tem que ser... Local de armazenamento, ó. Local de armazenamento e remote supply. A não ser que eu queira condensar tudo isso numa torre só. Aí, eu posso colocar local supply aqui também. E o borrifador, aqui já não. Aqui eu vou configurar ele pra, sei lá... 500. Talvez um pouco mais, porque quando estacar, né? Mil, vai. Mil. E aí, aqui é... Remote demand e local demand. Aí, ó. Pronto. Vamos pôr as torres aqui já. Me dá de volta aqui meus warps que você pegou de mim. Devolve. Eu tenho que pegar o warp e falar nisso, hein? Eu tô com dois warps aqui na mão. O que mais faltou aqui pra deixar esse negócio já no esqueminha? Configurar aqui. Co-warp, orbital collector, não tem problema. Aqui. É, os drones, né? Deixar 100% os drones. Já pra salvar isso aqui já... Tunado já. E... As torres de energia. Aqui. Aqui. Tá pegando tudo? Tá pegando certinho, ó. Aqui. E aqui. Show. Essa aqui já dá pra salvar, hein? Essa aqui já dá pra salvar. Control C. Essa aqui. Mas essa é de Precise Assembler, tá? Não esqueçam que não dá pra trocar o tipo de torre aqui, ó. Não dá pra trocar, ó. Não é possível. Infelizmente. Seria o ideal. Mas, infelizmente, pra Precise Assembler é essa aqui. Três entradas e uma saída. Então, teria que ter uma padrão pra cada tipo de torre, né? E dependendo da entrada e da saída da produção. Então, torna as coisas um pouco mais complexas. Mas bem mais compactas. Né? Complexas e compactas. Então, aqui eu vou colocar... Que é uma de... Precise Assembler. Né? Eu poderia até mudar ela aqui um pra dois. Não. Aqui, com a torrezinha pequena aqui em cima. Olha lá. Precise Assembler. Dessa forma. Que aí eu consigo identificar melhor, né? Que é a torre de Precise Assembler. Consegui identificar melhor. Então, essa aqui é a... Mega... Precise... Genesis Book. Certo? Ctrl-C. Ctrl-V. Deixa eu abrir o painel aqui. Pera aí que o jogo tá me trolando. Aqui, deixa eu abrir o painel. E aí aqui eu entro no... Aqui. Certo? E aqui dentro agora eu salvo essa receita. Salvou aqui dentro? Não, né? O jogo tá de sacanagem comigo. Não adianta. Ele não deixa eu salvar dentro aqui direto dessa... Dessa pasta aqui. Aqui onde ele salvou. Mega Precise. Genesis Book. Então, eu já tenho uma padrão já... De Mega Precise. Só que eu não tô conseguindo construir nada aqui no momento. Porque tá faltando um item. Né? Que é esse cara aqui. E pra fazer ele... Eita! Tirei. Então, não é esse, né? É esse aqui. E aí, pra fazer ele, eu preciso das velas e preciso do... Do frame, né? Do frame material. Mas... Eu acho que esses outros não fazem na Precise. Deixa eu ver se algum dos dois faz na Precise, ó. A vela faz. A vela faz na Precise. Só que os materiais ali, os componentes da esfera de Dyson... Eles são feitos no Mega Assembler. Que é essa aqui, ó. Ah lá, ó. Esses dois aqui, ó. E aqui vai... Dois itens complexos, né? Vai dois itens complexos aqui. Pra produção das velas... Eu vou utilizar... São duas entradas e uma saída. Né? Já ficou configurado. Já. Já ficou meio que configurado. Só eu utilizar a BP aqui, ó. Eu pego essa BP. A gente já pode até começar a espalhar ela aqui. Vou colocar uma ao lado da outra já pra gente ver funcionando. Tira aqui. Eu dou... Um O aqui. Deixa eu entrar aqui nas minhas Blueprints. E aqui, ó. Mega Precise Genesis Book. Aí eu encosto uma do ladinho da outra bonitinha assim, ó. Certo? Já deu pra construir, então tá tranquilo. Ah, não, não, não. Fiz besteira. Fiz besteira. Apaga, 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 apaga. Tira, tira, tira. Senão vai vir item pra cá. Burro. Tira aqui, tira aqui. E tira aqui. Pronto. Pronto nada. Ainda tem aqui, ó. E aqui. E eu copiei o chão também, né? Então tô gastando o chão. Não devia ter copiado o chão. É... Control V. Vou fazer direito. Mega Precise Assembler. E aí a receita agora vai ser vela. Certo? E aí o que precisa na vela? Precisa de... É... PBI e processador. Certo? Então eu troco a receita mais complexa. Estranho, tá como supply aqui. Eu deixei supply aqui? Ah, não, não, não. É demanda. É demanda, pô. É porque eu salvei... Acabei salvo, então eu vou ter que sobrescrever. Agora tá configurado certinho, né? Então deixa eu ver aqui como é que vai ficar aqui agora. Demanda, 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 supply e demanda. É assim. Copiar aqui, ó. O nome. Ah, ele... Se eu deixar dessa forma aqui, ele joga o nome ali pra cima. Entendi agora. Vamos ver se eu tentar salvar aqui, se ele vai dar overwrite. Pera aí, não copia a fundação. Aí. Mega Precise GB. Só faltou. Identificação aqui. Aqui. E a torre. Aqui. Coloquei na parte de baixo dessa vez, né? Usar... Salvar, na verdade. Ah, agora salvou direto aqui dentro. É porque eu preciso especificar o caminho aqui, ó. Aqui que eu preciso especificar o caminho. Tem que colocar barra o nome do outro livro. E aqui... Eu vou trocar o nome, então, pra GB. Certo? E aí eu coloco barra GB no final. E aí eu acho que não vai ter problema mais. Deixa eu ver aqui, ó. Salvou as duas aqui, ó. Mas porque os nomes ficaram diferentes na parte superior. Ah, tá. É isso mesmo, ó. É porque essa aqui ficou new blueprint, ó. Mas as duas... Na verdade, a que vale é essa aqui, ó. Na verdade, a que vale é essa aqui. Essa aqui, então, deleta. Essa aqui tá errada. Enrolada, hein? E aí eu uso essa aqui, então. Então, essa aqui. Aí ela vai ter uma receita de fazer velas. Ela vai ter uma demanda de... No slot 1. Ele tá copiando com supply aqui, ó. A receita. Deixa eu ver se eu colar isso aqui. Se ela vai manter esse supply. Ou você vai colocar demand. Então, eu preciso de... PBI processador. Então, aqui é químico, PBI. Opa. Químico, PBI. E processador. Agora eu fiquei encafifado, viu? Processador. Aqui não vai ter nada, né? Esse terceiro slot eu posso cancelar. Ou posso usar pra uma outra coisa. Né? E aqui o retorno é a própria vela. Dessa forma. E o proliferador, né? O burrifadorzinho fica do mesmo jeito. É agora sim. Eu colo essa BP. Dessa forma aqui, ó. Pimba. Vamos ver. Construiu. Aí eu já cancelo aqui a pedida de... De processador. Né? Coloco... Eu poderia só mudar ali. Ou então colocar alguma coisa que eu sei que eu não vou pedir. Aqui. Por exemplo, Kimber Light, Oren, Supply e Remote. Só pra ficar o slot salvo caso eu precise alternar depois colando a BP por cima. Colocar os itens aqui que precisa. Certo? E tá começando a chegar o material pra produção. Vamos ver como é que isso aqui vai se portar. Certo? O processador já chegou. Parece que já tá meio burrifado. Já tá meio burrifado. Meio é fogo, né? E aí a vela... Ela vai pra próxima produção. Que aí agora lascou, né? Que não tem que ser de assembler, né? Mas o layout ficou bom aí. Olha como é que vai ficar. Uma do ladinho da outra. Bem... Ficou bem bacana. Ficou bem simétrico. E elas vão encaixar certinho. E aí vai dar pra usar até o segundo... O segundo... Segundo trópico, né? Vai dar pra usar até o segundo trópico. Muito bom. Cadê? Já chegou aqui o material? O que que é? O PBI, né? PBI. Chegou. Ok. Por que que não saiu o PBI ainda? Olha o jogo me trollando. Tava salvo, hein? Slot 1 tava salvo. Eeeh, mano. PBI. Aqui. E PBI aqui. Tá chegando até a última? Tá chegando até a última. Produção ok. Certo? Tá em extra products aqui. Não tá em velocidade de produção. Só que... O que que tá acontecendo aqui? Nada. Nada. É só a entrada mesmo que é pesada mesmo. Eu posso entregar uma produção mais rápida aqui, né? Em vez de produtos extras. Uma produção mais rápida. Aqui, ó. Dobrar a produção. Em troco de... Mais consumo de energia. Né? E esse aqui aumenta 25% mais produtos. Por enquanto eu vou deixar mais produtos aqui na vela. E aí eu já tô quase entupindo aqui de vela. O bom do setup é que ele vai ser de pronta entrega, né? Então vai conseguir sair uma grande quantidade de itens ao mesmo tempo que tá pedindo uma grande quantidade de itens. Beleza. Agora eu preciso copiar esse setup aqui. E... Fazer numa... Assembler. Pior que, putz, não vai ter jeito. Eu tenho que desconstruir toda a área de fora. Mas a área de dentro vai ser assim mesmo. Mas tá bom. Já começamos a definir aqui como é que vai ficar as mega produções aí do late game. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Finalizar esse episódio por aqui. No próximo episódio a gente já inicia aí a construção da nossa esfera de Dyson. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou. E assim...